Bom dia pessoal, professor Samuel, professor Antônio. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, que é sobre a iniciação do voleibol. Para essa aula nós iremos precisar de balão, duas cadeiras e um barbante amarrado nas cadeiras para fazer a rede. A primeira atividade vai funcionar da seguinte forma. O professor vai estar de um lado, eu vou estar do outro. E nós vamos fazer um jogo de voleibol, vai jogar o balão para o professor. Regras, primeira regra, pode dar quantos toques quiser, com as mãos alternadas e bater para o outro lado. Com o objetivo de fazer o ponto, que é deixar o balão cair no chão. Beleza? Eu e o professor vamos demonstrar lá. Beleza pessoal? Bom, então agora nós vamos fazer a variação dessa atividade. Agora nós não podemos dar quantos toques quiser na bola, no balão, tá? Então agora é só três toques na bola, beleza? No terceiro a bola tem que ser arremessada para o outro lado. O adversário, professor Antônio, não pode deixar a bola cair e eu tenho que tentar fazer a bola cair na área dele, na quadra dele. Beleza? Então nós vamos demonstrar. E vocês agora podem fazer por pontos, tá? Dez, quinze, vinte pontos. Quem chegar primeiro nessa pontuação, leva. Beleza? Beleza? Joguinho simples, fácil, tá? Vai exigir aí um pouquinho de vocês. E conta o resultado para nós aí. Valeu pessoal. Valeu, tem mais.